Bom dia a todos! É com renovada alegria que nós estamos aqui nesta manhã de um domingo para conversarmos um pouco sobre a nossa tão consoladora doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, essa doutrina tão reconfortante, que tanto nos ensina, que tanto nos convida a transformação, a mudança, enfim, a renovar o nosso comportamento, a nossa atitude. Bem, e hoje nós vamos justamente conversar um pouquinho sobre a missão do Espiritismo. Olha que interessante! Mas antes de nós iniciarmos com o estudo, eu não costumo dizer que seja uma palestra, mas sim uma oportunidade para realizarmos estudos sobre a nossa doutrina e sobre as profundezas do próprio Espírito, onde estão guardadas ou reservadas todas as nossas melhores aspirações, os nossos propósitos divinos. Então, nós precisamos buscar em nós mesmos esse tesouro, esse tesouro que está ali guardado e nós precisamos revelar. Bem, agradeço uma vez mais a nossa Casa Espírita pelo convite, pela confiança. Enfim, é sempre, como eu disse, uma renovada alegria poder contribuir, ainda que humildemente, com os desígnios da nossa Casa Espírita, Chico Xavier, que também nos acolhe a todos. Estamos sentindo falta, todos, de estarmos lá presencialmente, mas enquanto isso não nos for possível, estamos aqui, cada um em sua casa, mas congregando-nos em torno das palestras, das atividades da casa, ainda que virtualmente, congregando-nos, então, nessa busca que precisamos realizar, busca esta que não está fora, mas dentro de nós mesmos. Bem, então, fica registrado aí a nossa gratidão por mais esse convite. Vamos nos sintonizando, elevando o nosso pensamento para a nossa prece inicial. Aqueles que deixaram as águas para que pudessem ser magnetizadas, também fixem a mente dessas águas para que elas possam receber todo o medicamento necessário para que esse medicamento, esse magnetismo ministrado pela espiritualidade possa atuar em nossos corpos como um bálsamo, como um presente, como um alívio, como um consolo e, quiçá, até como uma cura da qual estejamos precisando e já estejamos também, por outro lado, preparados para receber essa cura. De qualquer maneira, o consolo existirá sempre por parte da espiritualidade. E é isso que nos alenta, que nos vivifica, que dinamiza as nossas potências. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Criador, por mais esta oportunidade de estudos. Agradecer também aos nossos mentores, aos mentores da nossa Casa Espírita, aos mentores e guardiões ou guardiães dos nossos lares, aos nossos mentores em particular. Agradeçamos a todos eles do fundo do nosso coração, pois sabemos que nos assistem em todos os momentos, mesmo naqueles em que nos julgamos sozinhos. E como a doutrina nos ensina, poderemos até nos sentirmos só, porém jamais estaremos desamparados. Olha que bonita essa mensagem. Então, que as nossas águas possam ser magnetizadas, que a espiritualidade superior, então, nos assista a todos, a voz que fala, os ouvidos que ouvem, para que a comunicação se estabeleça num nível que todos possamos compreendê-la, dentro das possibilidades que já reunimos em nós mesmos. e em nome de Deus nós damos, então, por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Mantenhamos a nossa sintonia, a nossa alegria, o nosso entusiasmo pelo estudo. Eu sempre digo isso, aprendi isso com o Espírito Hamed, que, aliás, ler as obras de Hamed é um verdadeiro passeio pela espiritualidade. Então, Hamed, também Miramês, enfim, tantos Espíritos que vêm contribuir com o nosso crescimento. E é sobre isso que nós vamos falar na manhã de hoje, sobre a missão do Espiritismo. essa missão tão importante, uma missão que foi programada pela espiritualidade, para o tempo e para o espaço aqui na Terra. Ela não surgiu ao acaso. Todos nós sabemos que estudamos a doutrina espírita, tem um propósito maior, tem um planejamento cósmico. Enfim, que nos legou esses ensinamentos de forma que nós possamos, por meio deles e através dos nossos esforços, isso é imprescindível, através dos nossos esforços, nós, então, possamos cada vez mais sair do estado de dormência e caminhar em direção à luz, despertando-se a cada momento. É esse o propósito. Então, nós vamos estudar um pouquinho. E o fundamento do estudo dessa manhã, ele foi recolhido da obra de Emmanuel, esse espírito tão abnegado, que nos traz informações, que nos traz advertências, que nos traz, enfim, ensinamentos da espiritualidade, que contribuem sobremaneira também para o nosso aprendizado. Então, foi recolhido esse estudo da manhã da obra de Emmanuel, mais precisamente, de um de seus livros, que particularmente tem uma grande admiração por esse livro, por essa obra. Tenho, na medida do possível, procurado resgatar a sua leitura dentro das casas espíritas, pelas quais tenho passado. É um livro que se chama Roteiro. Mais precisamente, nós vamos falar de um capítulo, o capítulo 38, que é justamente o título do nosso estudo desta manhã, Missão do Espiritismo. O livro Roteiro é um livro publicado inicialmente no ano de 1952 e faz parte de toda a literatura destinada a nós, homens encarnados pelo Espírito Emmanuel, em conjunto com Chico Xavier. Bem, vejamos, vamos iniciar então aqui tentando entender a missão do Espiritismo, essa voz que ecoa da espiritualidade, vencendo as barreiras, vencendo as distâncias do tempo, do espaço e muito mais do que isso, essa distância vibracional, todo esse esforço da espiritualidade para mergulhar aqui na matéria de alguma maneira e nos trazer essas grandes verdades que possivelmente sozinhos nós não as entreveríamos, quanto mais nós não as alcançaríamos. E eles, como um propósito abnegado, como um propósito de verdadeira fraternidade, dispuseram, todos eles, a nos trazer então essas verdades. Que, aliás, conforme nós veremos, é também uma missão da espiritualidade nessa faixa vibracional em que nos encontramos. Mas falaremos disso um pouco mais à frente. O Espírito de Verdade, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, é um livro publicado por Allan Kardec, todos sabemos, mas pode ser que haja irmãos que estejam assistindo, enfim, que não conheçam a fundo a doutrina, e também nós não conhecemos, estamos aí apenas nas periferias desse imenso saber, mas já o suficiente para causar em nós a necessidade do despertamento. Se não o despertamento em si, que ocorre a pouco e pouco, mas pelo menos despertar em nós a necessidade da busca por essas verdades, por esses conhecimentos. Bem, então diz o Espírito de Verdade, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, logo no prefácio, abre o livro, que é um livro publicado por Allan Kardec, então, como dizia, no ano de 1864. Portanto, 3656 anos tem essa obra. Diz, então, o Espírito de Verdade, e é muito sublime isso que ele nos traz aqui nesse pequeno parágrafo, Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Olha que beleza esse texto do Espírito de Verdade. Então, ele abre justamente o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, em seu prefácio, dizendo isso para nós, essas verdades sintetizadas nesse falágrafo, de uma beleza que nós precisamos nos aprofundarmos no verdadeiro sentido, embora o sentido já esteja ali de uma certa maneira aparente, mas se nós, como o próprio Jesus nos disse, olharmos com olhos de ver, nós vamos descobrir realidades fantásticas, realidades eternas por detrás de cada palavra desse texto. Bem, mas não nos cabe aqui nos determos sobre o próprio texto. Vamos avançando, lembrando que, conforme está no poste da palestra, a doutrina dos Espíritos representando, representando, o nobre caminho iniciado nas estâncias celestes, iniciados, portanto, na espiritualidade, é um caminho que vem do céu à terra, iniciado, então, nas estâncias celestes, e destinado a alcançar as plagas terrenas, como de fato alcançou, revela para o homem a misericórdia do Criador e o convida a experimentar as claridades sublimes das eternas verdades do Espírito, as quais, para sua surpresa, não se encontram em lugar algum, senão nas profundezas de sua própria consciência. Olha que interessante, então a doutrina espírita já começa nos informando que tudo o que nós precisamos, tudo o que nós precisamos para a satisfação, para o engrandecimento da nossa jornada evolutiva, está em nós mesmos. Olha que interessante, está a um passo de nós mesmos, mas por incrível que pareça ainda muito distante, porque nós precisamos superar algumas barreiras que até então têm-nos sido quase que intransponíveis, sobretudo, os vícios da personalidade, não estou dizendo os vícios do Espírito, porque o Espírito na sua essência é a pureza de Deus emanada, desdobrada em cada um de seus filhos. Então, o Espírito em sua essência é puro, mas a nossa personalidade ainda é carregada de vícios, como eu disse, até então, quase que intransponíveis e que nós precisamos superá-los todos, para atingirmos, então, em nós mesmos, as dimensões dessa consciência cósmica que reside, reside na intimidade do próprio ser. E vícios esses representados principalmente, e nós sabemos, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, e aí todos os desdobramentos desses vícios, prepotência, subjulgação do próximo, indiferença, enfim, todos eles. Então, nós precisamos superá-los. E a doutrina nos auxilia, nos mostra não só o porquê, mas nos mostra também o caminho, o como fazer. E esse trabalho da espiritualidade superior, dentro da faixa vibracional, como eu iniciei falando, dentro da faixa vibracional em que nós nos encontramos aqui no planeta Terra, e que é chamada de terceira dimensão, que é o mundo de expiação e provas, então esse trabalho não é outro, senão o de despertamento da humanidade, o de despertamento da humanidade, de seu esclarecimento, retirando-a, retirando essa mesma humanidade a pouco e pouco do estado dormente em que se encontra. Sim, o homem ainda dorme, e poucos são os que principiam a acordar. diz-nos a espiritualidade superior sob a perspectiva dessa própria espiritualidade, olhando como quem vê o conjunto e não de uma forma particularizada, mas sob o olhar dessa espiritualidade superior, a humanidade, infelizmente, ainda dorme. Poucos são os que se encontram acordados, ou que se principiam, pelo menos, a acordar. Então, cabe a nós, no exame de consciência, tentarmos identificar em nós se nossa personalidade dorme ou se ela está se despertando. O Evangelho de Jesus, aliás, nós falaremos um pouquinho antes de entrarmos no texto de Emmanuel, a importância do Evangelho. O Evangelho de Jesus é belíssimo em seus fundamentos. Entretanto, todo ele, o Evangelho, é a ação. Olha que interessante essa informação. O Evangelho de Jesus é belíssimo em seus fundamentos. Isso é inegável, ele tem uma estrutura poética, filosófica, sem falar no aspecto histórico, que talvez não nos importe tanto. Mas, essa beleza poética, essa beleza filosófica, que traduzem as verdades eternas que Jesus não só nos transmitiu, mas, sobretudo, vivenciou as todas. Aliás, a vida de Jesus foi uma síntese, foi uma síncope da própria evolução do ser humano, desde seu nascimento até o seu desencarne. Ele passou por todas as etapas numa só encarnação, demonstrando a nós que é possível fazer esse processo, fazer essa caminhada para atingimento da perfeição a que estamos todos destinados. Jesus nos exemplificou em 33 anos, conforme nos é informado no Evangelho, em 33 anos, Jesus sintetizou para a humanidade, não só da época, mas para aquela que também viesse após, a humanidade posterior, ele legou essa possibilidade para todos nós. basta que nós, com esforço, com dedicação, busquemos a sintonização com essa consciência em que Jesus vibrava, a consciência crística. Então, ele nos mostrou tudo isso, dessa possibilidade, por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ou seja, a essência crística em que Jesus comungava. Entretanto, como disse, o Evangelho, todo ele, portanto, é ação. O Evangelho crístico é um agir. Todavia, ainda, em sua generalidade, em sua generalidade, o homem prefere idolatrar a fazer. Olha que interessante, em sua generalidade, o homem prefere ainda idolatrar a fazer. Reverencia a Jesus, mas não o segue. Muito mais fácil e cômodo tomar parte na plateia da existência, aplaudindo apenas a desempenhar no palco da vida o roteiro que lhe é próprio. Aliás, urge, nos acautelemos do processo alienante por que passa a humanidade e permaneçamos na busca do caminho do conhecimento no qual está a iluminação. E onde estaria esse caminho, poderíamos nos perguntar, onde estaria esse caminho? Voltemo-nos à ação que nos pede o Evangelho, ou que nos pediu há pouco o Evangelho. E sigamos o Cristo que nos exortou a todos eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Emanações, prestemos atenção, caminho, verdade e vida. Emanações múltiplas de uma única e superior realidade, Deus e sua misericórdia. Lembremos-nos também dos grandes mestres, cumpre aqui, nós nos lembremos dos grandes mestres da humanidade, irmãos maiores que vieram e que vêm ao longo do tempo nos ensinar, nos exemplificar, nos trazer as possibilidades de evolução. Então, lembremos-nos sempre com carinho desses grandes mestres que desde tempos imemoriais nos ensinam que não há, olha que ensinamento lindo que esses mestres nos trazem, que não há outro lugar por que passe o caminho do conhecimento, se não pelo interior de cada ser. Daí a razão também de a sabedoria universal nos ensinar que quanto mais dentro, mais fora. Esclarecer-se é iluminar-se e aquele que faz luz em si já não a faz só para si e assume, pois, o dever de se manter iluminado. Olha que interessante, que bela essa orientação para todos nós. No Evangelho de João nós temos a conhecida afirmação de Jesus no capítulo 8 no versículo 32 dentre todas as belas mensagens que Jesus nos passou ele disse que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por si só essa frase de Jesus nos ensejaria aqui um estudo tanto quanto possível aprofundado. mas o que Jesus quis dizer com a verdade só para nos tentar para que nós possamos tentar entender um pouquinho isso que Jesus falou sem nos aprofundarmos porque não é o foro agora não é o motivo do estudo mas conhecereis a verdade de que verdade Jesus nos falava e ainda mais essa verdade mesma vos libertará. Essa verdade que Jesus nos disse não seria a verdade do Espírito a verdade da caminhada do Espírito a verdade de que todos somos filhos do Criador e que por isso todos somos irmãos precisamos praticar a fraternidade seria essa a verdade que Jesus nos legou também essa verdade e tantas outras que importam a economia do próprio Espírito e essa verdade quando nós a alcançamos ou quando nós a entrevemos pelo menos essa verdade já tem por si só o condão de irmos a pouco e pouco libertando mas libertando do que? Libertando justamente dos vícios da nossa personalidade nós vamos nos integrando a essa verdade a essa realidade maior entendendo que somos partes indivisíveis de um todo nós somos o todo mas ao mesmo tempo somos a parte que precisamos compor esse todo por isso que os próprios evangelhos nos diz que Deus está em tudo e tudo está em Deus ora se Deus está em tudo Deus está em nós e se tudo está em Deus nós também estamos em Deus então essa verdade é a verdade que liberta porque retira de nós todos os vícios da personalidade daquele egoísmo primário primitivo aquele egoísmo que nos agrilhoa em vez de nos alar de nos dar asas dentro do processo da evolução então é preciso que nós realmente busquemos essas verdades dentro de nós mesmos e o próprio livro dos espíritos nos ensina que essas verdades todas estão na nossa consciência e na medida que nós vamos nos comungando com essas verdades elas também por outro lado vão nos desapegando da matéria daquilo que nos aprisiona é por isso que também nós precisamos começar a exercitar pensar seriamente nisso começar a exercitar o desapego pelas coisas do mundo desapego não no sentido da indiferença ou de malbaratar as questões da matéria não é isso mas entendê-las justamente dentro do propósito a que a matéria precisa atingir só isso nada mais ou seja como um instrumento de crescimento do espírito apenas isso por isso que se diz da impermanência da matéria por isso que se diz da impermanência da matéria e portanto nós viveríamos então no mundo de ilusão não no sentido de que ele não existe ilusão porque ele não é permanente só o que é real então seria permanente é nesse sentido bem eu pediria aos amigos que colocassem aí nos nos comentários porque está aparecendo para mim aqui que problemas para reproduzir o vídeo então seria interessante colocar que se estão me vendo estão me ouvindo enfim porque para mim aqui está apresentando problema é possível se não vou ficar falando sozinho aqui só para a espiritualidade presente tudo bem estão me ouvindo estão me vendo parece que não né porque ah está ok obrigado Elizabeth Pérez por por me avisar porque realmente eu estava em dúvida bem então como está ok embora para mim aqui esteja parecendo que não mas estando ok para os amigos é o que importa então nós vamos prosseguir então nós falávamos sobre o evangelho de João conhecereis a verdade a verdade vos libertará lá no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 6 no item 4 do parágrafo 4 né o Cristo consolador também é é escrito né é ensinado para nós o seguinte é abre aspas né assim assim o espiritismo realiza o que Jesus disse olha o espiritismo realiza o que Jesus disse do consolador prometido o conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem para onde vai e porque está na terra chamamento também aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação olha que interessante além de nos ensinar de nos mostrar a verdade conforme está sendo dito aí pelo espírito também pelo espírito de verdade né então além de nos trazer o conhecimento de nos revelar as verdades eternas né que sustentam o espírito é também tem por finalidade o espiritismo a consolação a consolação pela fé e pela esperança então ele nos consola a todos muitas vezes até nos informando que determinada situação naquele momento não pode ser mudada porque faz parte de um processamento kármico anterior né então são experiências pelas quais temos de passar isso nós estaria fora então né a necessidade de passar pela experiência estaria fora das nossas decisões como uma programação anterior kármica né para o bem do próprio espírito mas sempre será possível e aí entra o livro arbítrio sempre será possível é a forma de se passar por essa mesma experiência né então é isso que faz a diferença ou que fará a diferença é no aperfeiçoamento do espírito não é a experiência em si mas a forma como ele se conduz perante essa experiência né ele se liberta daquela experiência mesmo passando por ela mesmo tendo que passar por ela daí a resignação né que também nos é ensinada pelo espírito não pelo espiritismo não no sentido da aceitação pura mas sobretudo da compreensão profunda daquilo que nos ocorre olha que interessante e aqui eu me lembro do pensador romano Epiteto a propósito disso que estamos falando sobre a libertação enfim sobre o processo da escravização né então Epiteto esse grande pensador do início né da nossa era dizia que o escravo é aquele que vive querendo mudar o que não pode ser mudado e aquilo que ele pode mudar ele não muda ele nada faz para mudar então será que nós de acordo com esse pensamento né não estaríamos sendo escravos na medida em que podemos mudar a nós mesmos mas por um motivo qualquer não o fazemos né então é preciso que nós pensemos né sobre tudo isso e fala então a consolação pela fé e pela esperança né esperança muito ao contrário né do que se vulgarmente diz né esperança jamais foi no sentido de se esperar né aliás esperança ele não advém do verbo esperar mas do verbo esperançar né e há uma grande diferença né aquele que espera aguarda aquele que esperança segue ao encontro daquilo que se busca né por isso que até se diz que quem esperança sempre alcança e quem espera um dia se cansa né a fé consolação pela fé olha que palavra tão pequena constituída apenas né de duas letras mas de uma beleza indefinível de uma beleza inefável de uma beleza realmente sagrada né a fé como serviço né e não simplesmente como afirmação vazia né a fé como serviço é por si em serviço né lembremos do evangelho evangelho embora sua beleza ele é uma ação né então a fé como serviço e não como simples crença né a fé como como diz lá em hebreus no capítulo 11 e no versículo 1 salvo engano né a propósito da fé é dito então em hebreus que a fé é a posse antecipada daquilo que se busca olha que beleza né que beleza de de forma né de traduzir a fé a fé a posse antecipada daquilo que se busca né é a certeza é a certeza da existência daquilo que não se pode demonstrar olha que muito belo né esse texto de hebreus e a fé ainda como como a suprema afirmação a suprema afirmação do pensamento humano e trazendo um lado poético da fé eu gosto sempre de me referir a um poeta indiano Rabindranathagori que diz né em um de seus de seus poemas a propósito da fé ele diz belamente assim que a fé é o pássaro que pressente a alvorada e canta mesmo ainda penumbrosa a alvorada olha que belo isso que Tagore com a sua sensibilidade poeta poeta é aquele que vê o indevassável é aquele que supera o tangível e se apropria do intangível e nos materializa em forma de poesia esse próprio intangível então está aí demonstrado por Tagore a propósito da fé é como buscar dentro da intangibilidade algo de material para nos trazer e o fez belamente Tagore a fé é o pássaro que pressente a luz e canta mesmo ainda penumbrosa a alvorada bem Emmanuel a propósito do evangelho de que falávamos há pouco Emmanuel o espírito Emmanuel nos traz duas informações a propósito do espiritismo nós não podemos perder de vista que o estudo é a cerca é a respeito da missão do espiritismo e Emmanuel nos diz assim através de Chico Xavier isso no início dos seus trabalhos com o próprio médium então Emmanuel nos dizia assim meus filhos a fenomenologia espírita ela não objetiva maravilhar os vossos olhos o que me ocorre dizer é que deveis guardar do observado as vossas conclusões morais olha um dos pilares da doutrina né que é justamente a transmissão é a revelação para nós dessas verdades eternas né ou seja dessas verdades de cunho eminentemente moral né e o próprio evangelho é é todo o o conteúdo né a totalidade desse conteúdo vivenciado por Jesus diz ainda Emmanuel né é e nós já de alguma maneira nos referimos no início Emmanuel diz assim a nossa atividade né ou seja a atividade da espiritualidade superior a nossa atividade unicamente olha a restrição de Emmanuel unicamente se circunscreve ao esclarecimento das almas e para atingirmos semelhante desiderato ou semelhante objetivo só olha outra restrição e não não há condições é apenas essa só no evangelho buscamos os nossos programas de ação né olha que interessante daí porque espiritismo é efetivamente o cristianismo rede vivo né na sua forma mais contemporânea né mais adequada aos usos e costumes de uma época assim como ele vai se conformando ele vai se adequando na medida que o próprio espírito evolui né ele vai se flexibilizando de tal forma que aquelas verdades elas na medida da evolução elas vão ganhando né novas cores elas vão ganhando novas dimensões né porque o espírito passa efetivamente a ver melhor ver no sentido da percepção percepção esta que também nos informa né a espiritualidade pelo livro dos espíritos percepção esta que está em todo o espírito e não apenas circunscrita né como na matéria aos cinco limitadíssimos sentidos de que todos dispomos né pelo menos na grande maioria bem então belíssimamente nos informa Emmanuel a respeito de um desses vieses né da missão do espiritismo ainda no livro Consolador que é um livro publicado inicialmente no ano de 1941 né por Emmanuel e Chico Xavier tem uma questão de número 352 em que é perguntado né a Emmanuel se nós devemos reconhecer no espiritismo o cristianismo redivivo né e Emmanuel com muita propriedade responde que o espiritismo evangélico né portanto como ele disse numa outra oportunidade o evangelho é a fonte primeira a fonte primária a fonte única né em que a espiritualidade busca né os seus programas de ação então Emmanuel diz que o espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus que pela voz dos seres redimidos né eles espíritos superiores espalham as luzes divinas por toda a terra restabelecendo a verdade e levantando o véu que encobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual como Cristo olha que lindo né isso que Emmanuel nos traz profundo né saturado pejado carregado de verdades sublimes que nos compete a todos não só lê-las mas sobretudo ouvi-las senti-las né todas bem é então como eu disse no livro roteiro né onde tem esse esse texto de Emmanuel é a respeito da missão do espiritismo nesse texto Emmanuel né e agora já dentro do livro roteiro né Emmanuel nos diz assim no primeiro parágrafo né desse capítulo a missão do espiritismo tanto quanto o ministério do cristianismo não será destruir as escolas de fé olha essa informação o espiritismo então não veio para destruir as escolas de fé até agora existentes né nos informa Emmanuel Cristo acolheu né Cristo acolheu a revelação de Moisés quem de nós não conhece né o dizer de Jesus nas passagens do evangelho quando ele proclama que ele não veio para destruir a lei né mas sim para confirmá-la confirmá-la sob uma perspectiva diferente né que nós veremos daqui a pouco continua Emmanuel a doutrina dos espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos né ele apoia né todos os princípios superiores então o espiritismo ele não contradiz ele não conflita né com nenhuma escola religiosa ou com nenhum sistema religioso muito pelo contrário ele apoia os princípios superiores né desses mesmos sistemas religiosos por que princípios superiores né por que Emmanuel nos escreveu isso porque os princípios superiores das religiões e nós não podemos esquecer que as religiões são instituições humanas né o próprio Jesus não nos trouxe religião o cristianismo né veio depois né com base obviamente na obra de Jesus mas veio depois mas Jesus em si a religião de Jesus se é que assim poderemos dizer né a religião de Jesus foi uma profunda experiência interior aliás esse é o sentido profundo da religião para todos nós né a religião é a nossa identificação é o nosso sentir né é a nossa experiência profunda né dentro do próprio ser dessas verdades eternas isso realmente é a verdadeira religião né no sentido de uma religação como sugere a palavra então é nós nos religando com o Deus né que reside em cada um de nós com o nosso eu superior então esse por isso que os mestres também né da espiritualidade nos diz que o caminho o caminho ele é todo ele interior né porque nós precisamos buscar identificar criar ambiência né ambiência compatível para que esse Deus em nós se revele em sua plenitude não que ele precise da nossa intervenção não é isso mas é para que nós nos identifiquemos com esse espírito crístico né com essa vibração crística que já em potência né está em todos nós né em germe e nós precisamos então através dos nossos esforços através das nossas superações identificarmos identificarmos com essa vibração que já está sustentando né os nossos alicerces olha que interessante Jesus continua Emmanuel não critica a nenhum dos profetas do Velho Testamento o consolador prometido não vem para censurar os pioneiros dessa ou daquela forma de crer em Deus né Emmanuel nos informa e se nós pensarmos é nessas questões aí das revelações né conforme estudamos é dentro da própria literatura espírita nós vamos é encontrar aqui é com algumas situações interessantes algumas situações instrutivas né pedagógicas para todos nós que aperfeiçoa o nosso modo de ver né que contribui para que nós possamos ver sempre em mais é de um nível mais acima né consigamos portanto é enxergar o todo né não aquele olhar apenas pontual ou no máximo aquele olhar linear não nós precisamos enxergar de uma forma tridimensional é tentar enxergar o todo né então a literatura espírita de uma forma geral contribui sobremaneira para que isso ocorra né então nós podemos dizer que como Jesus né informa que não veio destruir a lei ele se referia à lei mosaica né constituído basicamente nos cinco primeiros livros né que nós temos na Bíblia a Bíblia por sua vez que segundo os estudos informam né a Bíblia é não obstante se diga que é o livro de Deus a revelação de Deus mas a Bíblia na verdade ela é um compêndio né histórico são passagens que estão ali grafadas né mas que dizem respeito a conhecimentos bem mais remotos bem mais antigos né compilações dos sumérios dos fenícios enfim né bem anterior portanto mas isso não desdoura nem macula todos os ensinamentos contidos na Bíblia né na Bíblia que são suficientes desde que é desde que apreciados né é distanciando-nos né nessa apreciação da literalidade né tentando penetrar o sentido é simbólico que está ali nós vamos divisar verdades supremas verdades eternas né então por isso que Jesus disse que não veio destruir a lei mas sim confirmá-la de uma forma diferente né então se nós temos na lei de Moisés né a lei de justiça justiça material né os dez mandamentos por exemplo penas severas um juiz um juiz irascível né um juiz guerreiro vingativo a proibição sumária do pecado sob pena de castigos terríveis enfim né nós temos ali poderíamos dizer uma pedagogia da imposição né e teria então pecado o castigo né como temas Jesus não Jesus veio trazer a lei do amor né que também é uma lei de justiça só que não é da justiça material a lei do amor é a sublime lei de justiça universal a justiça divina né que não pune mas sim que confere oportunidades tantas quantas forem necessárias nenhuma ovelha se perderá não é isso o evangelho então trazido por Jesus né como código universal de conduta e poderíamos nos deter aqui sobre esse trecho código universal de conduta mas vamos em frente um verdadeiro convite né a benevolência o evangelho de Jesus é um verdadeiro convite a benevolência irrestrita e incondicional tudo assegurado né tudo afirmado conferido sustentado por um por um pai magnânimo né então a pedagogia se em Moisés nós teríamos assim né a pedagogia da imposição aqui nós temos em Jesus no evangelho a pedagogia do amor né e como temas né o consolo e a virtude olha que interessante o espiritismo porque é então o próprio cristianismo né a própria afirmação do evangelho o próprio cristianismo redivivo conforme Emmanuel né nos informa também o espiritismo ele nos traz então a lei do dever né se nós tínhamos então a lei da justiça material a lei do amor que é a lei da justiça divina em Jesus o espiritismo o espiritismo nos aponta para uma lei do dever né primeiramente o dever perante si mesmo né é o dever perante nós mesmos através do emancipativo processo do autoconhecimento da auto iluminação dever dever esse projetado também perante toda a criação toda a criação nós temos dever perante toda a criação né e se pudéssemos assim também nos referir se nós tínhamos a pedagogia da imposição no início depois a pedagogia do amor né do evangelho poderíamos até arriscar a dizer que nós teríamos aqui no espiritismo a pedagogia do despertamento né ou seja e trazendo como temas a transformação e a renovação ascendentes né olha que interessante essa apreciação sob né essa ótica nunca deixando de esclarecer aos amigos que tudo isso que nós estamos a dizer é apenas uma forma singela uma forma humilde de enxergar de apreciar e de ver né Emmanuel nos diz ainda que o espiritismo é dentro do livro roteiro né que o espiritismo é acima de tudo acima de tudo o processo libertador das consciências é belíssimo isso que Emmanuel nos traz o espiritismo é acima de tudo o processo libertador das consciências né libertador né do que né poderíamos nos indagar libertador da matéria e de todas as consequências da matéria né não que a matéria seja boa ou seja ruim por si mesmo por si mesma ela é apenas um instrumento né para o aperfeiçoamento do espírito né se nós fazemos mau uso isso é da própria deliberação do espírito em última instância é da própria ignorância daquele espírito em marcha evolutiva né então Emmanuel reforça que o espiritismo é o processo libertador das consciências né a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos obviamente que Emmanuel não está dizendo aqui da visão física a visão do corpo físico né está dizendo de uma visão em nível de percepção plena esse atributo fundamental do espírito há milênios né há milênios continua Emmanuel a mente humana gravita né gira em torno portanto de patrimônios efêmeros quais sejam os da precária posse física atormentada né a mente por pesadelos carnais de variada espécie guerras de todos os matizes consomem-lhe as forças flagelos de múltiplas expressões situam-lhe a existência em limitações aflitivas e dolorosas situam-lhe a existência o que é a existência né todo o universo manifestado é existente né se nós formos carnais a origem da palavra existir nós vamos compreender que existir é como algo como que retirado de retirado de né então esse universo manifestado é todo ou foi todo né ou melhor é continua sendo né porque Deus não para né de trabalhar continua sendo retirado da mente do Criador então daí o porquê da existência né então nós existimos aqui na matéria segundo Emmanuel está nos dizendo né em limitações aflitivas e dolorosas causadas por nós mesmos né pela nossa invigilância né como eu disse em última instância pela nossa ignorância né então quando Emmanuel nos diz assim que o Espiritismo é um processo libertador das consciências né e eu me lembro aqui de um poeta grego que viveu alguns séculos antes de Jesus né portanto aproximadamente 25 séculos né Píndaro né Píndaro era um poeta grego e ele afirmava e daí até retomando aqui o início né no sentido de que nós né a humanidade o homem nunca esteve desamparado né sempre houve Espíritos né é iluminados Espíritos superiores que se dispuseram a vir né até nós a encarnar novamente em caráter missionário para nos trazer para nos traduzir né e para nos mostrar os caminhos para o céu é o céu que está em nós mesmos né não é um lugar físico mas um lugar vibracional começando né na intimidade de nós mesmos céu inferno portanto nós os construímos né e nós bem então Píndaro um desses né poetas da antiga Grécia dizia assim né homem ser quem és sabendo olha que interessante homem ser quem és sabendo ou seja né busque o conhecimento para saber quem você é e seja efetivamente aquilo que você já é né mais ou menos assim que Píndaro esse grande poeta e sabe nos dizia né homem torna-te no que és continuava né e essa mesma filosofia antiga também nos diz homem conhece-te e domina-te portanto muito antes de Jesus esses ensinamentos já eram veiculados para a humanidade né ou seja como forma de ir esclarecendo as almas libertando né as consciências daí o trabalho primordial o trabalho é da espiritualidade superior né desde há muito né esse processo de libertação de consciência evidentemente que ele não teve início né com a doutrina espírita porque os espíritos é no sentido é encarnados ou não é desde há muito desde os primeiros dias né da humanidade já proclamam essas verdades eternas né nos auxiliando por isso que nós nunca estivemos desamparados né e se nós não nos conhecermos nós é corremos é o risco né de nos tornarmos estranhos a nós mesmos olha que interessante né e esse patrimônio efêmero a que se refere Emmanuel né essa busca que o homem tem desenfreada nessa busca pelo poder material dinheiro posição social posição de comando tudo como mecanismo de opressão de escravização né daqueles que estão abaixo tudo então essa busca enfreme né desenfreada pelo que está fora quando o verdadeiro poder né deveria pensar o homem é aquele que está dentro dele mesmo né o do espírito cometido no trabalho do criador o espírito envolvido com as obras sagradas da criação talvez o maior talvez o maior e divino poder que se possa ter na faixa dimensional que a terra se encontra que portanto nós nos encontramos seja o de auxiliar o maior o maior poder né seja o de auxiliar de contribuir no despertamento das almas e isso todos nós podemos em alguma medida não podemos esquecer disso talvez esse seja o nosso maior poder o poder transformador não só de nós mesmos mas pelo exemplo também é buscar a transformação o esclarecimento do nosso semelhante esse sim o verdadeiro poder o maior inimigo já dizia também a antiga filosofia a maior luta a maior batalha que nós devemos travar não está fora ela está dentro e o maior inimigo somos nós mesmos a nossa personalidade ainda enraizada nos vícios que ela mesma criou e que precisa se desvencilhar bem o tempo já praticamente já foi tem muito assunto para que nós ainda pudéssemos conversar mas nós não podemos aqui abusar do horário até em respeito aos amigos que estão nos ouvindo nos assistindo e respeito sobretudo também a espiritualidade que vem nos dar a sustentação energética necessária não só a nós que estamos falando mas também aqueles irmãos que estão ouvindo criando as condições para que a mensagem chegue na proporção adequada para o entendimento de cada um de nós de forma a aproveitá-la na sua plenitude ou pelo menos na plenitude que nós já consigamos aprender bem vale aqui referirmos também sobre o futuro do espiritismo isso está lá em obras póstumas que é um livro que não faz parte daqueles que consideram as obras básicas de Kardec como sendo o Pentateuco kardeciano ou seja aqueles cinco primeiros livros de Emmanuel que começa com o livro dos Espíritos em 1857 e termina com a Gênese em 1868 então mas esse livro obras póstumas como o próprio nome está dizendo são textos recolhidos selecionados do que Kardec acabou não publicando por um motivo qualquer então eles foram compilados e nós temos então aquilo que se chamou de obras póstumas que também faz parte da literatura de Kardec mas que foi publicado só no ano de 1890 portanto bem depois da morte de Kardec que aconteceu em 1869 e eu tenho aqui uma mensagem do ano então de 1860 mas que está então no livro obras póstumas de 1890 890 é uma mensagem portanto 30 anos depois mas ela é muito também elucidativa e contribui para a nossa compreensão sobre a missão do espiritismo despertamento não é religião enfim e fala inclusive por detrás aqui das linhas fala sobre a verdadeira religião então ele diz assim esse espírito que ele também não se identificou só colocou como sendo um espírito então o futuro do espiritismo instituirá a verdadeira religião ou seja a religião natural aquela que está na natureza a que parte do coração e vai diretamente a Deus sem se deter nas franjas de uma sotaina ou nos degraus de um altar olha que interessante ou seja nós não precisamos de um intermediário para fazer o caminho entre nós e o Criador esse caminho está livre esse caminho pode ser acessado diretamente por nós nas profundezas do nosso ser mergulhando escavando em nós mesmos removendo todos os vícios todos os entraves descortinando esses véus da matéria que nós mesmos criamos muitos em algum momento aparentemente indevassáveis mas que não é assim nós podemos criar esse caminho o caminho do conhecimento o caminho que conduz ao Criador que nos religa ao Criador nós não estamos desconectados de Deus como já sugeriu também um desses Espíritos superiores nós nunca estivemos desconectados de Deus nós em algum momento perdemos apenas a sintonia então preciso que nós nos ressintonizemos com Deus se poderíamos assim nos expressar então nós não precisamos de intermediários é isso que seria segundo esse Espírito o futuro do Espiritismo não precisaríamos nos deter nas franjas nas barras de uma sotã e não seja nas barras de uma batina ou de uma veste sacerdotal ou mesmo nos degraus de um altar o templo está em nós mesmos como eu disse Jesus no seu Evangelho ele foi a própria religião porque ele teve a experiência interior e é isso que todos nós precisamos ter ele nos ensinou isso ele já tinha obviamente bem nós precisamos fazer aqui o encerramento muito ainda havia para ser falado não nos será possível fica para uma outra oportunidade eu só quero trazer aqui agora André Luiz para contribuir também com o nosso estudo e já indo para a finalização André Luiz no Mundo Maior no capítulo 16 que trata da alienação mental André Luiz em algum momento nos diz assim para que se efetue a jornada iluminativa do Espírito para que se efetue a jornada iluminativa do Espírito é indispensável deslocar a mente revolver revolver as ideias renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser olha que lição espetacular que nos traz aqui André Luiz no livro na série de seus livros mas especificamente nesse O Mundo Maior bem vamos aqui então caminhando para o encerramento enfim a nobre missão da doutrina dos Espíritos desse trabalho magnânimo esse trabalho inexedível conferido a nós homens encarnados pela espiritualidade superior então a nobre missão da doutrina então desses Espíritos é o despertamento do homem e para tanto esse mesmo homem há imprescindivelmente de buscar o seu estreitamento ou ainda a sua comunhão com a indefectível obra de Deus construindo-se e reconstruindo-se sem cessar então nós vamos ficando por aqui espero ter contribuído com a reflexão dos amigos a respeito dessa missão maravilhosa essa missão sagrada essa missão divina que nós chamamos de Espiritismo que é um conjunto de princípios inicialmente filosóficos a respeito da evolução do Espírito notadamente aqui para nós da própria humanidade então fica aí essas singelas modestas acanhadas considerações para que os amigos por si mesmos depois querendo entusiasmando-se para tanto buscar o complemento necessário e moldar a compreensão da forma como já seja possível para cada um moldar então essa compreensão essa percepção dessas verdades que também nos revelaram os Espíritos superiores então fica o meu agradecimento a todos já de antemão agradecendo pela atenção pelo respeito e pela compreensão das limitações próprias deste que nos fala aqui deste lado né bem vamos então elevando o nosso pensamento a Deus elevando o nosso pensamento a espiritualidade superior aqui passamos a nossa prece final sempre sempre ininterruptamente com a gratidão no coração o entusiasmo pela busca do conhecimento e o sentimento de que nós podemos sim cada vez mais nos tornarmos melhores e contribuirmos assim com a obra da criação então com esses sentimentos todos reunidos e elevados vamos pedir a essa egrégora que nós formamos a esse padrão vibratório que nós formamos todos em conjunto em comunhão vamos pedir para que essas energias possam ser utilizadas pela espiritualidade em benefício de cada um de nós dentro daquilo que nós necessitarmos mas que também possam essas energias serem destinadas pela espiritualidade àqueles que delas eventualmente necessitem seja em hospitais seja em sistemas prisionais enfim seja a quem quer que dela então esteja necessitando isso é o que nós podemos fazer como produto como resultado dessa nossa congregação portanto mais uma vez com a gratidão do coração com as nossas águas já magnetizadas em nome de Deus nós finalizamos o estudo dessa manhã obrigado a todos nossos irmãos e até uma próxima oportunidade fiquemos todos com Deus que assim seja